Eu não sei o que falta em cada casa dessa cidade Mas na minha eu sei que falta você Eu não sei onde andam as minhas mentiras e as suas verdades Nem quem tá com mais vontade de esquecer Não adianta ficar offline nas redes sociais Se eu sei que tá vendo o que eu posto e ouvindo as minhas canções Não adianta mudar o cardápio se os pratos são todos iguais Nem ficar frequentando lugares que ainda guardam um pouco de nós Revire o passado Pois é nele que querendo ou não eu me faço presente No pão com manteiga, no leite com todinho, no misto quente No almoço, no lanche, da tarde até no jantar Vá até a sua bolsa E abra o zíper que fica do lado de dentro Eu não sei, mas você conseguiu estragar o momento Vai achar a aliança que eu mandei fazer Pra gente se casar Não adianta ficar offline nas redes sociais Se eu sei que tá vendo o que eu posto e ouvindo as minhas canções Não adianta mudar o cardápio se os pratos são todos iguais Nem ficar frequentando lugares que ainda guardam um pouco de nós Revire o passado Pois é nele que querendo ou não eu me faço presente No pão com manteiga, no leite com todinho, no estuquete No almoço, no lanche, da tarde até no jantar Vá até a sua bolsa e abra o zíper que fica do lado de dentro Eu não sei, mas você conseguiu estragar o momento Vai achar a aliança que eu mandei fazer Pra gente se cansar La, 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 la Música Amém.